Uma forte explosão destruiu um edifício no centro de Madrid e o incidente fez pelo menos quatro mortos e vários feridos que estão a receber atendimento médico. Um deles está em estado grave. Quatro dos seis andares do prédio, situado na rua Toledo, numa zona residencial da capital espanhola, desabaram. Nas palavras das testemunhas, o barulho foi brutal. Este homem estava a descer uma rua e ouviu o acidente e disse que foi como se tivesse caído um avião. Outros relatos dão conta de vidros a abanar, como durante um terremoto. E outra testemunha diz que como os bombeiros são ao lado, começaram a tocar as sirenas dos bombeiros e da polícia dois segundos depois da explosão e que no início pensou tratar-se de um acidente. A propriedade pertence à igreja de La Paloma. Trata-se de uma casa paroquial onde residem os religiosos. Um dos padres que vivia no complexo continua desaparecido. O prédio fica entre o pátio de uma escola e um lar de idosos, mas os residentes foram retirados do local. A minha mãe está no lar, ao lado da explosão. Neste momento não sabemos nada. Foi um susto tremendo porque o primeiro noticiário dizia que tinha sido na residência. Achamos que foram transferidos para o hotel do outro lado da rua e para os cafés nas redondezas e que agora estão a ser transferidos em ambulâncias. Não sabemos para onde, disse uma das familiares. A origem da explosão ainda é desconhecida, mas as autoridades apontam para uma fuga de gás com uma causa mais provável. A explosão teve lugar no coração da capital e muitos curiosos vieram ver o que se passava. Euronews conseguiu falar com um taxista que nos disse que conseguiu ouvir a mais de dois quilómetros de distância, disse o jornalista de Euronews, Carlos Marlaska.